A Rússia sem yoga, míssil, nem bombas de estupim Queria a paz na Ucrânia e a guerra chegando ao fim Em todo canto do mundo, queria que fosse assim Queria o Brasil assim, com muito mais confiança Tendo uma lei mais severa pra quem mata por vingança E sem anos de cadeia pra quem está pra criança Queria ver liderança dando apoio pros pequenos Indígenas e homens brancos sem conflito por terrenos O rico ajudando mais e o pobre sofrendo menos De crime eu queria menos, tendo menos de guardade Mais emprego e mais respeito pra toda sociedade Saúde e educação com a melhor qualidade O meu país na verdade vivendo sem tequizinha Eu queria honestidade no planalto de Brasil Que o amor prevalecesse no lado de cada família Queria toda família com o melhor cotidiano O país sendo mais justo e o político mais humano E aí faça o chão do bicho uma vez a cada ano Queria pra ser humano sossego todo minuto Que o filho abraçasse o país sem usar instinto bruto E mendigo não padecesse debaixo de viado Queria um país sem outro com bem mais raciocínio Sem ter bombado vermelho sem grupo de extermínio Sem assalto pelo pico e sem norte por latrocínio Quem vive de extermínio deixasse essa profissão Queria ver as florestas sem sofrer devastação Em nosso sistema de ensino, tanto melhor formação Queria mais julgação pra quem faz vítima refém E pras farsas empregadores quero justiça também Se a justiça aparecer que agora até agora não tem Eu queria ver também a nação sem ser raquítica Evangélicos e católicos deixassem de fazer crítica Eu queria mais vergonha no cenário da política Queria nessa política todo meu povo um jeitinho Votando no mundo teve que o PT é mil vezes mil E o que no apoio será na salvação no jardim Queria ver o Brasil ter um problema mais eficaz Os filhos obedientes, abraçando os seus pais E médicos dando assistência na fila dos hospitais Eu me cadei muito sedo com a mulher que me quis E até hoje eu sou feliz com quem faz de mim brinquedo Até hoje o só segredo não existiu eu e ela Você é a mulher mais bela de toda a humanidade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela Ela é minha querida e o nosso amor não tem fim Com ela perto de mim é que eu sou feliz da vida A minha flor margarida, minha eterna cinterela E a minha atriz de novela que amo sem falsidade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela É a mulher que me ama que por mim foi escolhida A mulher da minha vida que pra porra que me ama A minha casa forra com a mãe e bota o perfume nela Pra noite a nossa novela ser feita em realidade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela Com ela no meu espaço resolvo qualquer problema E só sinto alegria extrema quando eu estou no seu braço Se declaração eu faço, me torno até tagarela E meu coração chega e gela, me vendo em outra cidade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela Casa pra ela mora, ela é quem escolhe o canto O aluguel eu garanto que eu trabalho pra pagar Em satélite ou empilhar, em outra casa amarela No barraco de favela ou no centro da cidade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela No meu bonito recinto, depois que ela aparece A livre ao meu estresse que às vezes em casa sinto Me declarando eu não minto e lembro a minha dozela E fazendo carinho nela o que é bom me invade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela Ela é flor do meu jardim que me cobre de pé Ela morou de ciúme na mistura no botequim Ela é o meu quero-vim que eu gosto bem daquela Ela é minha cinderela e eu sou sua realdade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela Ela é muito importante tendo ela no meu piso Pode olhar que meu sorriso é constante em meu semblante Se ela estiver distante, meu corpo sente sequela O meu coração se esparrela e a tristeza me invade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela Eu nasci pra lhe amar Ela é pra me querer bem Não a troco por ninguém Nem ela vai me trocar Se um dia ela engravidar Dar a luz sem sequela Deus cria e a gente zela A nossa cara a metade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela O meu coração pedece quando temos desencontro E quando marco o encontro Me foge todo o estresse Meu coração não esquece a minha linda dozela Modelo da passarela que me traz tranquilidade Só sinto felicidade quando estou ao lado dela Me tornei um herói da vaquejada E com certeza onde vou eu me destaco Meu cavalo também nunca foi fraco E açoitando ele parte em disparada Lá em casa a estante é recheada Dos troféus que ganhei de campeão E quando vou pra qualquer competição Eu regresso com outro resultado E os troféus que eu ganhei puxando o gado São orgulhos da minha profissão O aquejado pra mim é importante Tanto faz ser no fim ou no calor Quando eu ganho um troféu tem mais valor Do que ouro, esmeralda, que brilhante Tenho mais de oitenta em instante Que já sobra na minha coleção Fora o oito que deita meu patrão E com masquinhas vendidas Meu cunhado e os troféus que eu vendi Pegando o gado são orgulhos da minha profissão Quando eu vou competir Eu me dou bem Porque chego pensando na conquista E no momento que eu entro lá na pista Disputando eu não perco pra ninguém Fim de instante Troféus bonitos tem Que ganhei com maior dedicação E vendo eles me causa emoção Me sentindo bastante abençoado E os troféus que eu ganhei puxando o gado São orgulhos da minha profissão Vaquejado é paninho é importante Tanto faz ser na pista ou na madeira Minha cela é chamada roladeira Meu cavalo é chamado campolino Meu nome é vaqueiro nordeste Meu orgulho é ser filho do sertão Minha glória é troféu na minha mão E o meu dever é dizer Deus obrigado E os troféus que eu ganhei pegando o gado São orgulhos da minha profissão Me orgulho demais em ser vaqueiro E vou assim trilhando o meu caminho Meu cavalo não deixa eu ser sozinho E com certeza meu ótimo companheiro Adentrando também em marmeleiro Visto logo em mim o meu gibão Me derrubando boiato e patatão Que pra isso eu sou muito preparado Os troféus que eu ganhei puxando o gado São orgulhos da minha profissão Basta duas esporas de metais Duas botas de couro de zebulo Um gibão com cebado a cor no cu e um chapéu com uma fita por detrás Meu cavalo encarando em seis rivais Encostando o pescoço no mural E quando sai da posteira o marbatão Só na faixa o corininho é derrubado E os troféus que eu ganhei pegando o gado São orgulhos da minha profissão Comecei sendo aquele bem criança E com certeza mostrando meu empenho E meu cavalo com ótimo desempenho Vem transmitindo pra mim mais confiança Os troféus que eu ganhei com liderança Bem zanatos em casa lá estão E vão servir de maior recordação Quando eu me sentir velho cansado E os troféus que eu ganhei puxando o gado São orgulhos da minha profissão Meu orgulho maior é seu raqueiro O nordeste conhece a minha fama Em Santa Cruz, Jatá, Uba, Toritama Serra Branca, Sumé, Homem, Monteiro Uma pessoa, campinha e um buzeiro Santa Rita, Baileiro e Conceição Seus repartos, Pombal e Conceição Cajaleiros, triunfos, até com d'água E os troféus que eu ganhei pegando o gado São orgulhos da minha profissão Diga o que faz um vaqueiro Quem cuida da vacaria O que faz no dia a dia Bebe água de barreira E do seu patrão fazendeiro É escravo do patrão Tem um bom salário, não Não é bem remunerado Isso é quadrão perguntado Isso é retoneio O que achou da cidade? Achei mais do que bonita Se aqui ser feito palpita Só sentir felicidade Liga se traz novidade De amor e coração Liga se canta canção Do povo ganha obrigado Isso é quadrão perguntado Isso é ressonar de quadrão Quando é tempo de chover Fica o clima diferente O sol deixa de ser quente Vejo a nuvem aparecer A água, a terra, bebê Traz beleza pro sertão Pra dar sem mato no chão Faz assunto e transportado Isso é quadrão perguntado Isso é ressonar de quadrão Quem é o seu candidato? Lula é o dono do PT O que ele fez pra você? Me deu dinheiro e retrato Me diga se ter sapato Não deu porque não quis não Se vota no cidadão Aí o meu voto é dado Isso é quadrão perguntado Isso é ressonar de quadrão Quem é o dono do poder? É quem comanda o país É quem nos deixa feliz Mas nele eu não posso crer Nos dá o pão pra comer A mim não tem dado não Não tem quem viva sem pão Eu tenho peca Que eu tenho ganhado É suado Isso é quadrão perguntado Isso é ressonar de quadrão Não tem quem se crer em Jesus Quem riu nele mais ninguém Quem mais confiança tem É ele que morreu na cruz Pra onde ele lhe conduz Da terra pra extravação Pica-se e faz oração Faz pra ser terminado Isso é quadrão perguntado Isso é ressonar de quadrão Pois é CHOM sempre Eu acho que o like Eu acho que o que é